Amor Abraço, abraço, abraço Isso pode dar no meu irmão Tristeza, tristezinha, tristezão Sorriso, sorrisinho, sorrisão Sorriso, sorrisinho, sorrisão Sorriso, sorrisinho, sorrisão É tão bom, sorri pro meu irmão É isso aí! Mostra um sorrisão bem grandão Vamos cantar de novo, todo mundo! Amor, amorzinho, amorzão Amor, amorzinho, amorzão Amor, amorzinho, amorzão Isso entra no meu coração Pecado, pecadinho, pecadão, pecado Pecadinho, pecadão, pecado Pecadinho, pecadão Isso não entra no meu coração Abraço, abraço, abraço Abraço, abraço, abraço Abraço, abraço, abraço Abraço, abraço, abraço Isso pode dar no meu irmão Tristeza, tristezinha, tristezão Tristeza, tristezinha, tristezão Tristeza, tristezinha, tristezão Isso não entra no meu coração Sorriso, sorrisinho, sorrisão Sorriso, sorrisinho, sorrisão Sorriso, sorrisinho, sorrisão, é tão bom, sorri pro meu irmão Olha só galerinha, agora nós vamos misturar tudo que é de bom no nosso coração Vamos lá, tá preparado? Agora! Amor, amorzinho, amorzão, abraço, abracinho, abração, sorriso Sorrisinho, sorrisão, vamos cantar de novo Amor, amorzinho, amorzão, abraço, abracinho, abração, sorriso Sorrisinho, sorrisão, é de coração, é de coração Jesus mora no meu coração Jesus mora no meu coração É de coração, é de coração Jesus mora no meu coração Jesus mora no meu coração É de coração, é de coração